Meu Deus! É, Vi! Estou muito feliz! Você está feliz, meu amor? Sim! Porque Jesus me ajudou! Que coisa linda, Jesus! Sabe que Ele é maravilhoso, né, filha? É muito lindo Ele, filho! É por isso que Jesus me criou uma princesa! Isso, filha! Você é a princesa amada dEle, filha! Que Ele fez você linda! Tão preciosa, filha! Se você soubesse o quanto Ele te ama, filha! Essa alegria que você está sentindo no seu coração Agora é Ele! Que está dentro do seu coraçãozinho, filha! Que Ele... Que Ele está me fazendo muito, muito coração, muito bem! Isso! Isso quer dizer que Jesus está louvando! Aleluia, meu amor! Que coisa linda, filha! É bom a gente estar na presença dEle, filha! É muito bom a gente viver com Ele todos os dias Porque essa alegria que a gente sente no nosso coração É Ele que coloca, filha! É Ele que faz a gente ficar com vontade de chorar! É Ele que faz a gente ficar com vontade de pular! É Ele que faz a gente ficar com vontade de agradecer! Ele é maravilhoso, filha! Não é não, filha! Oi, meu amor! Pode dançar, fazer o que meu amor quiser! É Ele que faz a gente ficar com vontade de pular! É Ele que faz a gente ficar com vontade de pular! É Ele que faz a gente ficar com vontade de pular! É Ele que faz a gente ficar com vontade de pular! É Ele que faz a gente ficar com vontade de pular! É Ele que faz a gente ficar com vontade de pular! É Ele que faz a gente ficar com vontade de pular! É Ele que faz a gente ficar com vontade de pular! É Ele que faz a gente ficar com vontade de pular! É Ele que faz a gente ficar com vontade de pular! Obrigado Senhor Deus Pra minha vida Pra meu coração Pra minha família Pra minha casa Pra minha comida Pra tudo que eu tenho Obrigado pro meu quarto Obrigado pro meu banheiro Obrigado Senhor Deus É lindo ver isso Valeu Que lindo né filha Minha princesa amada de Deus Eu quero ver você 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 Eu quero ter você Jesus Não é meu amor? Eu quero ver você